Vitor está completamente apaixonado. Que impressão, meio que você tá caidinho pela mão. Preciso responder essa pergunta. E vai investir nessa relação. Isso não é certo, Vitor. Mas ele precisa se conformar. Eu acho melhor a gente acabar por aqui, tá bom? Porque ele vai ter que disputar a mulher amada com seu melhor amigo. É um assunto um pouco delicado. De Iris a Bravanel, Corações Feridos. Estreia em janeiro, a nova novela do SBT.